Não é o super-homem, não é o Homem-Aranha, ele é o meu papai que me protege, me ama. Está sempre comigo, em todos os momentos, ele é meu grande amigo, e eu sigo o seu exemplo. Papai meu herói, papai meu amigão, eu te amo e tu vives dentro do meu coração. Papai meu herói, papai minha alegria, te dedico a esta canção, pois hoje é o teu dia. Papai meu herói, papai meu amigão, eu te amo e tu vives dentro do meu coração. Papai meu herói, papai minha alegria, te dedico a esta canção, pois hoje é o teu dia. Papai meu herói, papai minha alegria, te amo e tu vives dentro do meu coração. Obrigado.